Deputado Márcio Cristiano, eu vou falar aqui para o senhor primeiramente sobre o que aconteceu na reunião fechada. Que as TVs, na verdade, não filmaram, mas várias pessoas estavam na reunião e viram. Verdade. Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não há uma filmagem ali. Mas há provas cabais sobre isso. Mas quando terminou o seu grito ali comigo, que eu depois gritei também com o senhor, rebatendo o seu grito inicial, o senhor me pediu perdão, pastor. O senhor chegou para mim e o senhor me disse, pastor, Elisiane, me perdoe. Eu lhe respondi, eu lhe perdoe em nome de Jesus. E eu saí dali, deputado, na frente daquela reunião tinha um batalhão de jornalistas. O meu assessor me pediu para eu falar com a imprensa, eu falei que eu não ia falar. E eu falei que eu não ia falar, pastor, porque eu aprendi na minha igreja com o meu pai que perdão é esquecer o passado, é seguir para frente. Que é o que foi que Jesus nos ensinou. Mas o senhor foi para a rede social tripudiar. O senhor usou o seu Twitter e depois a rede social para tripudiar o que o senhor falou a meu respeito. Eu apenas rebatir a sua fala, porque era a sua versão que ia ficar na rede social, porque eu não tinha falado com ninguém. E eu também quero lhe dizer assim com a maior calma, pastor Marcos Feliciano. O senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus, eu achei que ainda está. Eu também sou membro da Assembleia de Deus no Brasil. Eu, na minha adolescência, e lhe digo isso porque desde o primeiro dia que eu cheguei a esta comissão, o senhor me provoca. O senhor me olha com o olhar carregado de ódio. Eu estou aqui sentada nesta mesa e toda sessão é isso, senador deputado. O senador Magno, o deputado Magno Malta, o senador Magno Malta, por vezes me pediu aqui para que eu, na verdade, falasse com o senhor. Só para fazer o Registro, que a senhora tem mais dois minutos, porque a mesa me corrigiu aqui que a senhora tem cinco minutos. Então, coloca mais. E eu quero lhe dizer aqui para o senhor, o senhor sabe por que eu nunca lhe respondi, pastor Marcos Feliciano? Porque na minha adolescência, na minha igreja, eu com a juventude, eu tirava oferta para receber o senhor na nossa igreja, para o senhor pregar na nossa igreja. Porque era o auge ter o senhor na nossa igreja. Eu fiz isso várias vezes, pastor. Fazia, vendia, pão, cachorro quente, que é o que a juventude faz hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, para receber um pregador de renome. Era o que eu fazia com o senhor. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor, pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano. Eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro ouviu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade. Sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa. Porque o senhor usou um templo, o senhor usou uma tribuna da igreja. O senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, eu não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato, o senhor não merece se chamar de pastor. O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o senhor olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor. Eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão. E eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja, na minha casa. E sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da República do meu país. E eu quero dizer que não é o senhor olhar torto e nem a sua forma de intimidar, que vai me intimidar aqui, desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, que siga o evangelho de Cristo. Porque o seu evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O evangelho da paz, do perdão e da solidariedade, da graça. Que o senhor não tenha o evangelho da graça. Eu quero terminar lendo para o senhor o que Jesus Cristo falou. Um minuto, presidente. Para concluir, senador. Não, para concluir. O senhor não me deu... Mas não posso, senador. Eu fiz essas concessões. Um minuto, senador. Eu vou dar mais um minuto e depois vou dar mais um minuto para o deputado Marcos Feliciano. Tudo bem. A senhora tem mais o tempo que quiser e depois eu restituo a palavra. Eu não posso dar um tempo a mais para um e não dá para o outro. Deputado, deixa eu falar para o senhor aqui. Eu acho que isso não é assunto da CPMI. Isso não é assunto. Não é mesmo não, presidente. E nenhum deputado nem senador está querendo discutir isso aqui. Quem levantou foi ele o debate. Sabe, senadora. E eu quero só dizer para o senhor que sabe o que Jesus falou para os escribas e fariseus que usavam a Bíblia para isso? Ele disse o seguinte, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imudice. Você foi um hipócrita comigo. Você pediu perdão e você não levou em consideração o perdão. Que Deus abençoe a sua vida. E que Deus tenha misericórdia das mentiras que o senhor profere aqui, se escondendo atrás do culto como pastor. Eu peço que a taquigrafia retire as palavras ofensivas a qualquer parlamentar e assim eu faço nesse momento em relação à fala. Considere dois minutos ao deputado Marco Feliciano, que já que a senadora passou do tempo dela e vou encerrar esse assunto. Eu fico muito feliz que a senadora tenha falado, porque o Brasil todo ouviu que tudo que eu falei é verdade. ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, num gabinete pastoral. Aqui falemos de parlamentar para parlamentar. Senhor presidente, a senadora citou a Bíblia. Eu queria dizer que quando Jesus foi acusado, lá no meio do deserto, o diabo usou a mesma Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Então, eu só queria dizer, ela foi... Um homem que ataca uma mulher é misógino. E uma mulher que ataca um homem é o quê? Como é que a gente fala? Tem alguma lei? Tem alguma lei? Alguém me socorra. Tem advogados aqui. Um homem que fala alto com uma mulher é misógino. E uma mulher que fala alto com um homem é o quê? Uma oportunista que aparece no momento para falar. Então, eu só queria dizer que estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo, porque o senhor que está sentado aí foi testemunha de que ela levantou primeiro lá e ela está dizendo que eu menti. Ela é uma mentirosa quanto mais. Mentirosa quanto mais. E é claro que a esquerda vai falar a mesma coisa, vão tentar aplaudir ela, porque faz parte. O convívio diz isso. Eu tenho meu pessoal aqui que estava lá, são testemunhas. Desculpa, presidente, eu me exaltei aqui agora, porque é difícil. Eu apanhei no meio da rua. Ela falou da mãe dela, minha mãe não sabe ler nem escrever. Minha mãe pediu esmola na rua. Eu apanhei na rua por causa de ser uma pessoa de direito, por ser cristão. Partidos que estão aqui, representados, pessoas que estão sentadas aqui, inclusive, me perseguiram, espancaram as minhas igrejas, depedraram a minha casa. Eu tenho... A minha família toda faz terapia até hoje por conta da perseguição que a esquerda fez. E vem a esquerda aqui... Para concluir, deputado, por favor. Eu tenho sete segundos, seu presidente. Tripudiar em cima da minha fé e usar esse parlamento aqui para fazer a injustiça, não.